Ela chegou e vai te botar pra dançar. Vem tranquilo, mas vem preparado, porque com ela o ritmo é acelerado. Com vocês, a verdadeira máquina de ritmo, DJ Suellen Brisson, a máquina do funk. Fala, galera! Cheguei, hein? Então bora atualizar que esse é meu primeiro podcast. Podcast 001, DJ Suellen Brisson, que a partir de agora o coro vai comer só as bravas do momento. Pouco papo e muita música. Vou lançar-lhe aquele corte, pode tá bonito e cheiroso. Piano ver por mais tarde, pronto tá na base do morro. E vem sentando. Vem, 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 vem sentando. Vem, 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 vem. É um luxo, bebê! Vem, 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 vem sentando. Vem, 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 vem. Esse é o teu momento, hein? Desce, desce. Vem, 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 vem sentando. Vem, 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 vem descendo. Vem, 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 vem sentando. Vem, 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 vem sentando. Podcast. DJ Suellen Brisson. Assim o bonde não resiste, hein? Fica de quatro, de quatro, de quatro. Fica de quatro, de quatro, de quatro. Fica de quatro, de quatro. Fica de quatro, de quatro. Vem assim, ó. Então vem. Você tem 20 segundos pra convencer o cara, hein? Vem, 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 vem. Vem sentando. Vem, 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 vem sentando. Vem, 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 vem. Desce, 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 desce. Alô, Pedro, tô chegando, vamo ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Bora começar do jeito certo, hein? Mostra a habilidade que essa cintura tem. Bechando, bechando, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Bechando, bechando, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Chama, chama que elas vêm. Chama ela que ela vem. E aí, DJ, Sueli, Bresson. Deita pra tu ver. Relaxa. Alô, Pedro, tô chegando, vamo ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Quero ver jogando a bunda pro alto, hein? Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. É, é. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Bechando, bechando, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Bechando, bechando, chama ela que ela vem. Vem, chama, chama, chama ela que ela vem. Vai, vai, vai. Ei, vai, vai. Ei, vai, vai. Ei, chama. Podcast, DJ, Sueli, Bresson. Salta o ponto. Vem, chama, 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 E a novinha vai DJ Suelen Brisson, a máquina dos 150 Se me perguntar onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bairro, me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra mim Pega subindo e descendo, pega descendo e subindo Parece que faz o movimento, tá fluindo Pega subindo e descendo, pega descendo e subindo Parece que faz o movimento, vale do sol, tá marido Esse é o teu momento, hein, bebê Tô na marido Tô na marido Tô na marido Chame, hein Tô na marido 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 Podcast DJ Suelen Brisson Se me perguntar onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bairro, me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra fudir Pega subindo e descendo, pega descendo e subindo Parece que faz o movimento Pega no sol tá marido Subindo e descendo, pega descendo e subindo Parece que faz o movimento Pega no sol tá marido Vai Tô na marido Olha que eu levo, hein? Que que é isso, hein? Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo, caiu no papo das cria, já era Podcast, DJ Suelen Grissom Vai, hoje tu vai sentar, vai, hoje tu vai sentar Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Hoje tu vai sentar, vai, hoje tu vai sentar Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim DJ Suelen Grissom, a máquina dos cento e cinquenta Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas o nove nove eu pago Piloto vai descendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Só as brabas E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota tudo em mim Bota, bota, bota Eee, DJ Suelen Grissom Bota, bota, bota Deita pra tu ver Bota tudo em mim Só, 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 tá me dando mole porque eu tô de grão Se eu passo de roda, ela joga na minha cora Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Se eu te desce na fã Fodcast DJ Suelen Grissom Fica à vontade que a DJ Suelen Grissom tá no comando Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim Daquele jeito Quero ver se tu me aguenta DJ Suelen Grissom A máquina dos cento e cinquenta Sabe que a Suelen é a DJ do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir Tiro a nossa tropa até Humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família pé Pode crir Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir Tiro a nossa tropa até Humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família pé Pode crir Ai, olha o troco O black lavoi, 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 lavoi DJ Suelen Brisson Se teu rei não te quis, tem quem queira Fica triste não, gata A vida é pra ele que tem troco Calma aí que tá chegando Vem curtir a vida de solteira comigo Moça, eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilar Vai filão não, hein? Mostra pra ele que eu estuda bem demais E seria duvidado que tu é capaz Você chuta o balde, nós mete o louco DJ de bairro DJ de bairro DJ de bairro E olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos e tal Vem se desce, 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 desce com tesão Vem se senta, senta, vai travando a cururão Vem se senta, senta, vai travando a cururão Vem se senta, fica dirigida Vem se senta, fica dirigida Tá com amor, tem pulo Vem se senta, fica dirigida Vem se senta, fica dirigida Vem se senta, fica dirigida Para pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar suave de burro Round 1 bota pra tremer, tremer, tremer Round 2 bota pra descer Round 3 joga, joga, joga o copotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Pra quem gosta de fazer fumar DJ Suelen Brisson, a máquina dos 150 Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a trama da verdinha um real Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a trama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa meu amor? DJ Suelen Brisson, deita pra tu ver Esse pique aqui, ó Os amigos do corre, tá com a cintura ignorante Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih De três entradas, eu daqui venho puxando o bonde Quer que eu sinto o ignorante, talvez mulher ama o bonde Quer que eu sinto o ignorante, talvez mulher ama o bonde DJ Suellen Frisson, a máquina dos 150 Comboquei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa disso e vem também Sabe que a canchorada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse pique aqui, ó Tá pronta pra pista se jogar na vida Quer papo de ousadinha Ai, que coisa boa Mundo se acabando, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ah, que coisa boa Mundo se acabando, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa floating, vai mexer com a tropa toda crew, vai mexer com a tropa toda Com o fim do céu de montar, sem poder Pãe menina começa a jogar Dá nadinha pra lá e pra cá Mas menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Sabe o que as novinhas quer? 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 DJ Suelen Brisson Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Fica à vontade que a DJ Suelen Brisson tá no comando Essa é o que lancei Sabe por que, novinha? Tudo começou A máquina dos cento e cinquenta Tudo começou no Santo Amaro 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 Tá arritmado Tá arritmado Tá arritmado Eu mulher tu tá tarada 24, 24, 24, 24 24, 24, 24 24, 24, 24 24, 24, 24 Eu te esforo 24, 24, eu te esforo Eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Mas sim o bonde não resiste, hein? Eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu bote, eu bote, eu bote Aproveita, vê que o que bota Aproveita, vê que o que bota Se você fica cansada Você desce e para um pouco Se você fica cansada Você desce e para um pouco Quica de novo Vamos começar devagar, hein? Vai! Vai sentando devagar Rebolando rostoso O Jotinha vai falar Como funciona o jogo, vai Fica uma vez Fica de novo Fica uma vez Quero ver se tu me aguenta Fica uma vez Fica uma vez DJ Suelen Brisson A Máquina dos 150 Eu no coração e maldade na mente Os problemas eu tô no modo avião Não vejo razão em nada que tu fala, não Mas mesmo assim me enche de dedo Taca na genzinha Eu sei que tu gosta Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais doi E agora bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais doi E agora bora pra treta, bora Sacanagenzinha Eu sei que tu gosta Bora pra treta, bora Essas aí só as independentes vão cantar, hein? Eita pra tu ver! Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin Chamei os criar pra base, vai rolar chuva de linho De quatro eu jogo rabo, sequência de toma Toma sequência de vácuo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma Toma sequência de vácuo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma Toma sequência de vácuo E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, rico e gostou Chamado de amor E ela sentou e gostou, rico e gostou Chamado de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, senta, senta Gostosa Se liga aí malvada, no que adoro eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Devolver o resto que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibe, beleza, vibe, não quer, viu, crê? De outra bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Aumenta o sonho Seja no Linza, no PPG, pode começar Desce, 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 desce De outra bozão que te faz mexer, te faz mexer Enche, 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 pode começar Desce, 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 desce De outra bozão que te faz mexer, enche, 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 enche De outra bozão que te faz mexer Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Devolver o resto, devolver o resto Ei, até esse, não tô mais, sué Explodiu Devolver o resto, devolver o resto Explodiu Fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Que tá na sequência É muita malemolência Então senta na sequência Que tá na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra se lhe ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Valeu galera, muito obrigada pelo carinho e atenção de todos Vou ficando por aqui Não deixe de dar o seu like Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Arroba Suelen Brisson E pra contratar é arroba Multiproduções Artísticas Beijo no coração de todos Fui! 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 Obrigado.